Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Conforme prometido, vou lhe passar a música Acácia de forma bem detalhada. E tudo começa já na afinação. A primeira aqui, o bordão, corda de número 6, é um dó. A próxima, na corda de número 5, é um fá. Na número 4, é um dó. E na número 3, também, é um fá. Então, ficou dó, fá, dó, fá. A próxima, aqui na corda de número 2, é um sol, beleza? E aqui na corda de número 1, é um dó, beleza? A primeira sacada que eu utilizo já para começar essa música, eu utilizo na corda número 6 e 5, já um hammer on. E mando solta, e um harmônico na 12, beleza? O primeiro movimento será da seguinte forma. Na corda de número 6, você vai tocar aqui na casa de número 8. E na corda número 2, você vai tocar aqui o 12, certo? E as demais aqui, solta. Beleza? Quando você fizer esse movimento, logo, eu vou permanecer com o dedo 1 aqui na 8. Logo, vou mudar o 4 para 10. Tranquilo? Agora, a mesma sacada, 7 e pegando o 8 aqui, ó. Beleza? Ficando esse movimento. Beleza? É claro que tem as sacadas rítmicas, que eu acredito que você vai pegar aos poucos. Agora, o próximo acorde, eu já mando aqui o bordão, certo? O dó, no caso, solto aqui. E faço uma pestana na casa de número 7, pegando as cordas 4, 3 e 2. Logo, na corda de número 2, eu toco aqui o 8, depois eu volto para o 7. Beleza? Então, este foi o primeiro movimento. Agora, o próximo movimento, você vai tocar aqui na corda de número 6, casa 3. Beleza? Já na casa de número 7, nós vamos fazer uma pestana com o dedo 4, pegando as cordas 4, 3, 2 e 1. Beleza? Então, ficou. Agora, eu só mudo aqui o meu dedo 2, pegando na corda número 6, casa 5, e a pestana já vai para a casa de número 3. Beleza? Logo, eu complemento aqui na corda de número 2, casa 5. Logo, aqui eu vou utilizar as cordas 5, 4, 3, soltas, e vou tocar aqui na corda número 2, o 10. Beleza? Logo após, eu faço um slide aqui, da 7 para a 8 e a 7 novamente. Faço um pull off para pegar ela solta. Logo, na corda número 3, nós vamos tocar 5 e 7. Então, ficou. Viu a sacada aqui que eu pego a nota solta? Beleza? Esta parte, eu repito duas vezes, porém, na segunda vez, eu só toco as duas notas mesmo. Beleza? Veja lá. Você viu que eu não toquei como eu fiz no início, né? A segunda eu faço só as duas mesmas. Olha lá. Aqui é igual. Beleza? Então, seria duas vezes. Agora, vamos para a outra parte. E assim ficou. E assim ficou. E assim ficou. Obrigado.